Pega a tua bicicleta e vamos! Vai indo! Vai indo, Michael! 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 Amazing! O que você está fazendo, Maicon? Está tirando pedra daqui da porta. Não, o carro está passando. O carro está passando. Mas daí machuca o pneu do carro. O trator deixou cair para trás daqui. Eu não estou vendo o trator. Qual o trator? Então vem aqui pertinho do papai. Fala uma coisa aqui. Como é que é o teu nome? Maicon. Só Maicon? Ele é Maicon Russo. A entrevista é com o Maicon. É Maicon do que é o teu nome? Maicon do Sul de Saulo. Quantos anos você tem, Maicon? Três. Está na escola? É. Do passo a passo. O que você está fazendo lá? Eu estou apoderando. Quem é a tua professora? E a Denise. E a diretora? Uma pessoa. Uma massinha. E a outra tia? Tia. Tia Marilei. Dois anos. Tia Cinei. Tia Cinei. Tia Vida Net. Tia Vida Net. E o nome da tua amiguinha que você mais gosta lá? Coleguinha. Acho que é... É só a Andréia. E a Andréia falou... Meu herói. Como é que é essa história de meu herói? A Andréia falou... é isso e qual é o teu melhor amigo lá na escola tem outros amiguinhos qual o nome deles e quem mais quantos tudo é igual o nome não sei não sei não sei quem fez aniversário esta semana lembrou de mais dois quem mais que fez nos outros meses sabe o que que é o Adriano e o Brindinho não tem mais quem mais caco eu não sei não sei não sei só todos não sei não sei não sei todos os nomes de todos os meus colegas não sei não sei não sei não sei você é irmão do Michael como é que é teu nome completo Quantos anos você tem, Maicon? Três! E o Jason? Três! Três também? Três! Que dia que você faz aniversário, Jason? Dia de agosto, dia 19 de agosto. E onde você estuda? Na casa de medir. O que você faz lá? Tupo! Que ano? Pré! Não, primeira série! Esse ano já é a primeira série? Primeira série! É, acho que é o ano que vem. Que ano que nós estamos? Eu não sei se você tem 187. Mas agora já é a minha aula. Já começa! Ah, mas do ano que vem então. Como é o nome da tua primeira professora lá? Tia Rosalba! Tia Rosalba! Tia Rosalba! Tia Rose! E daí a segunda? Tia Rosalba! Faz tempo que você estuda na escola do Adventista? Faz! Onde que é a escola do Adventista? Que rua? Não sei! E você onde que mora? Na rua A, que telefone? 244-2092! Que cidade? Curitiba! Que estado? Brasil! Esse aí é país! Estado do Paraná! Pedra! Pedra! Como que é o nome da tua tia desse ano? Já perguntei? Não! Tem pedra! Não tem aí! A tia da Tia Rosalba! Desse ano a Tia Rosalba! E quando que é a tua formatura? Do prézinho! E é terça! Ah! Primeiro de dezembro? É! 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 Hoje é zão! E hoje? Que dia que é? Primeiro... Que dia da semana? Não! Hoje é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, salve e domingo! Hein? Hoje é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou domingo? Sábado! E vocês fazendo bagunça aí? Agora quem vai... Quem vai... Limpar essa bagunça que vocês fizeram aí, hein? Um clatão que limpa! Um clatão não! Sabe que... Lombada! É lombada mesmo!